Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 15 de fevereiro de 2019, hoje é sexta-feira, vem comigo, eu Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Olha, você se inscreve aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, aperte aí o gostei e também o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp, a gente coloca aqui na tela para você mandar fotos, imagens aí da sua rua, do seu bairro, os problemas, as situações, seja repórter por um dia aqui no canal da TV SB Notícias. A gente dá destaque aqui das principais manchetes dos jornais da nossa região, Jornal Todo Dia de Americana, economia com horário de verão, abasteceria americana por 18 dias. Está aí a principal manchete do Jornal Todo Dia de Americana. Amanhã muda o horário, né? Amanhã, à meia-noite, atrasa o seu relógio em uma hora. Tem também aqui, ó, o Liberal, Americana, principal manchete. Sistema ampliado deixa a área azul em Americana maior que a de Campinas. Um exagero, né? Olha aqui, ó, então foram as principais manchetes aqui dos jornais da nossa região. A gente começa falando, né, ontem teve a primeira sessão temática na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, um novo projeto da mesa diretora da casa para debater os assuntos e ouvir sempre os dois lados da moeda com a presença da população. E o primeiro projeto apresentado ontem foi sobre a proibição da comercialização de fogos de artifícios com estampido. A população esteve presente na Câmara Municipal. Olha aí, cuidado com a onça! Uma onça parda foi vista na última terça-feira no Jardim Botânico em Americana. E o monitoramento para encontrá-la continua. Por isso, o espaço não está abrindo após as 17 horas. Equipe de biólogos e uma armadilha fotográfica estão disponíveis para captar qualquer movimento suspeito da tal onça parda. Cuidado com a onça, né? Tem reclamação aqui do nosso internauta, do ouvinte da Rádio Brasil, Você, telespectador, moradores do bairro Rochelle 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste, querem uma explicação para a situação do terreno localizado ali na Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho. Hoje a nossa reportagem esteve por lá, conversamos com os moradores e eles disseram que sapos estão invadindo as casas. Isso, segundo os moradores, este terreno foi vendido para uma construtora, mas os moradores querem uma posição o quanto mais rápido, principalmente da sua limpeza. A gente vai ficar de olho nesta situação. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você que gosta do horário de verão, que pena, né? Para você que não gosta, ele vai terminar amanhã à meia-noite. Então atrasa o seu relógio em uma hora. Eu, particularmente, gosto deste horário que vai entrar. Agora, eu não sei o nosso produtor aqui, Josué Silva, né? A nossa redação se gosta, mas que ele seja bem-vindo. Ótimo final de semana a todos. Outras informações e notícias você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Hoje é sexta-feira. Viva a vida e seja feliz. Tchau. Até segunda, pessoal. Tchau.